Fala aí galera, numa boa! Hoje eu tô trazendo pra vocês um quadro novo aqui E aonde eu vou simplesmente tentar descobrir se as pessoas vão estar afim de dar um rolê comigo de drift Ou se elas vão querer me matar E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar pessoas desconhecidas aqui da sessão e ver se elas vão me matar Ou se elas vão dar um rolê de drift comigo, né? Nós vamos tentar chegar na calma perto delas pra poder a gente não... Não assustar tanto, né? Ó, o outro ali já tá nadando, pelo jeito vai até o iate dele, que é muito determinado Eu vi ele vindo de carro pra cá Mas era muito mais interessante se eu tivesse pego o jet ski, né? Bom, infelizmente o cara tá indo embora É, a gente tem um pouquinho de azar aqui, né? Então vamos partir pro próximo, né? Ah, tem que tá vindo um tal de almeida ali, ó Só que eu acho que ele tá indo fazer a missão dele lá Acho que não sei se ele vai querer dar um rolê comigo, não Não deu Rapaz, a galera tá bem ocupada aqui Não vou atrapalhar a missão dele, né? Porque, enfim... Falou o seguinte, eu tinha conseguido dar carona pra um cara O cara veio na boinha, gravei muito de boa Isso aqui bugou, velho O meu share não salvou, velho Pô, o maluco vai ficar paradão aí, ó Deve tá perto do PS4 Vamos pro próximo ali, vamos pro vizinho ali Vem comigo, velho Vem comigo Eu vou devagarinho Ai, não acredito que vai vir de boa, velho Ah, moleque, caraca, velho Sério Ai, agora sim, velho Vamos nessa Ai, 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 ai Nossa, mano Demorei, tipo, praticamente um dia do GTA pra poder conseguir Botar alguém nesse carro, velho Tá um trabalhão, velho Já não sei, não sei, não sei noção de quantas vezes eu fui morto aqui, velho Opa É, realmente o meu controle, ele tá muito problemático, pessoal Eu tenho que surrar o controle aqui pra conseguir alguma coisa Aí O cara tá de boinha, velho Que maneiro, velho O cara saiu de boa, velho Não me matou, não fez nada Curtiu o rolê Então tá bom demais Vem comigo, vem Vem comigo Vamos ver se ele vem na paz com a gente Me mata não, doidão Me mata não Ué Ah, sério, velho Tava na mão boa, velho Me mata não, doido Ó, tô sem arma Não vou fazer nada contigo, não Só quero meu carro aqui de boa, tá? Eu vou embora Se preocupar comigo não Ah, o cara tá em missão, é Foi mal, foi mal Saber que tá em missão não Foi mal, não quer atrapalhar não Agora aqui com esse Vitor Menos, moleque Isso aqui eu acho Deve ser BR também Vamos chamar ele aqui Vamos ver se ele vem com a gente Acho que o doido tá viajando aí já Aí Acredito, mano Sério, o bicho tá vindo a paz Veio Veio Ele veio de boa Mais um desconhecido Beleza Nem todo BR tá perdido esse mundo Beleza Vamos lá mandar uma drift inteira bem maneira pra ele aqui Ah não, carro Caramba, NPC Como assim, velho? Pô, pra colocar agora tá surrado Aí agora sai Ô Ai do céu Caraca, mas o que que tá acontecendo? Vamos tentar cocir o mediante aqui, ó Não sei se ele vai ser muito estressadinho comigo Vou chegar perto dele aqui na boa Pra ver se ele vai reagir de boa Vamos lá Entra não, entra não, cara Entra não Fica aqui, velho Ah, entrou Já Ah, não mata não, cara Cheguei na boa Aí, velho Ah, isso aí, pô Ainda bem que a arma dele não me matou de primeiro Não sei que a arma dele é muito forte O controle tá bugando muito, velho Muito, muito, muito Não tá indo, velho Tem que fazer as coisas mais pequenas assim Porque senão não O carro não segura É Abandonou o barco Mas tá de boa Errou não, beleza? Pelo menos ele veio E não fez nada com a gente Mas se ele fizesse Ele tinha jogado uma mina E tinha feito algum mal com a gente Então, galera O cara me trouxe aqui pro carro dele Não sei se é bem o carro dele Se é de rua Aqui um Sentinels XS aqui Eu não sei o que ele quer não Mas, tipo, ele quis que eu entrasse no carro dele Vamos ver no que vai dar Vamos ver se ele quer retribuir com alguma coisa Eita, Mad, caramba Você é doido Cheguei, Mad, tu vai gostar Drift, árabe Cheguei A média vai fazer merda Qual é a média? Chega aí, pô O carro é pra poder você entrar É Não confio em um árabe Numa sessão, velho Aí, prontinho, galera Vamos ver se esse cara Vem com a gente aqui na boa Ave Maria Tá difícil, hein Deixa eu chegar já buzinado aqui Quero mostrar que eu não quero fazer mal nenhum Oh, meu Deus Vamos ver se ela vem entrando na boa com a gente Será que vem com a gente? Ah, não O que? Caraca Cara, esse mano tá muito largado Estar aqui na frente aqui Vamos ver se você vai fazer alguma Ou você vai ter alguma reação negativa Ou qualquer coisa do tipo Vamos lá Beleza, tá quietinho aqui Vamos ver se entra Boa Agora sim Agora sim Vamos lá Tentar mostrar um bom Deixe-me aqui Por favor, eu preciso Não me atrapalhe Caramba, olha aí Caramba, olha aí Esses carros, velho Tá lagadão, velho Mas também tem que ver Se na minha net Se o cara estiver vendo muito lagado Meu carro não vai valer a pena Pra ele o drift Não vai estar funcionando direito, né Aí, pelo menos nós temos um amigo aqui que é espanhol pelo jeito, né Será que ele vai curtir aqui o drift Caramba, olha aí Caramba, os carros estão muito lagados, velho De droga, mano Os MPCs são muito inconvenientes, velho Eu acho que da forma aí, compartilha com a galera Porque é uma parada que é bem divertida Dá muito trabalho de fazer Vocês têm noção de quantas vezes eu morri E tive que rebaixar o carro aqui, beleza Então é isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima